Nós vamos passar agora a parte dos depoimentos e nesse sentido convido para estarem aqui os membros da comissão, embora o primeiro depoimento vá ser ainda exibido, mas pediria que pelo menos o doutor Zé Carlos Dias estivesse aqui comigo até para me auxiliar nessa parte. O primeiro depoimento que nós vamos ouvir e ver foi gravado, é um depoimento do almirante Júlio de Sá Biarrembá. O almirante Júlio de Sá Biarrembá reside no Rio de Janeiro, em Copacabana, tem 94 anos de idade, está extremamente lúcido e recebeu o pesquisador André Villaron na semana passada para dar um depoimento sobre o caso do Rio Centro, especialmente para a Comissão Nacional da Verdade. O que os senhores vão ver é um excerto de cerca de 10 minutos, na verdade uma edição de cerca de 10 minutos do depoimento feito pelo almirante Júlio de Sá Biarrembá, que como as senhoras e os senhores puderam ver na apresentação feita pelo doutor Daniel, quando da apreciação do Superior Tribunal do Militar do Inquérito Policial Militar de 1981, se opôs isoladamente ao arquivamento do inquérito, por entender que haveria necessidade de novas investigações e não só foi derrotado naquele colegiado, como foi inclusive alvo de questionamento por meio da convocação de uma reunião reservada, onde os representantes do Exército naquele colegiado manifestaram seu inconformismo com o almirante Júlio de Sá Biarrembá. Eu mantive ontem um longo contato telefônico com o almirante Júlio de Sá Biarrembá para agradecer em nome da Comissão Nacional da Verdade o depoimento que prestou e insisti com ele que estivesse aqui entre nós, até para que pudesse de viva voz aduzir alguns comentários e ele alegou razões de saúde para não se deslocar até aqui, seria muito sacrificado para ele, que tem 94 anos de idade e, obviamente, esta comissão entendeu perfeitamente, agradeceu muito a ele e disse, então, que faria esta apresentação aqui. E eu peço, então, ao doutor José Carlos Dias que faça a condução dessa parte da sessão, até porque o almirante Júlio de Sá Biarrembá fez um livro sobre o Rio Centro, sobre a sua visão sobre o Rio Centro, que foi justamente prefaciado pelo doutor José Carlos Dias. Então, vamos exibir aí, Daniel, eu peço que antes, então, de novo, se apague a luz para exibir esse depoimento e depois eu vou pedir para o doutor José Carlos Dias dar aqui o seu testemunho, inclusive, está certo, para a nossa audiência sobre esse depoimento e sobre a atuação do almirante, no caso, que é muito importante. E o encarregado inquérito era do Estado Maior do Primeiro Exército. Houve coisas inusitadas ali. O segundo, né, porque o Prado Ribeiro foi substituído, né? O encarregado do inquérito é, o Prado foi substituído porque estava incongeniente lá para eles, entendeu? Estavam botando umas coisas, fazendo umas coisas flutuarem, afastaram e botaram Job Lorena. O que não se explica é acabado o inquérito. Eles faziam um show para a imprensa, lá no primeiro. Nunca houve isso, entendeu? Fizeram um show, fizeram um show para dizer que eles foram vítimas daquilo. Vítimas não houve, eles fizeram o atentado. Se eles conseguem pegar aquela bomba e botar lá no palco onde estava o festival, já imaginou o que vai acontecer? E aconteceu um negócio todo que daí o governo tinha que decretar ou publicar o decreto, essa coisa, e endureceu o regime. Era isso que eles queriam. Só isso, não mais nada. Então faz o óculos. E o negócio, o festival em que havia público lá, irresponsável, entendeu? E depois, é claro, eu estou lá e tinha ido para lá do jeito que fui, completamente independente, não devia nada a ninguém, e estava à vontade para julgar de acordo com a lei. O negócio é isso. E foi isso. Houve o inquérito, completamente procuraram camuflar a coisa de todo jeito, entendeu? E foi para a auditoria, eu sei, que escolheram a dedo. Escolheram a dedo a auditoria onde devia cair para ser distribuída. E já lá, não apuraram, na auditoria não apuraram nada em primeira instância, e o que foi para o tribunal julgar já era o arquivamento que o auditor de primeira instância tinha achado e o juiz tinha aprovado também. Era comum, num inquérito, que não apurou a autoria do crime, ele ser arquivado sem apurar... Não, pois aí é que está. Foi inquérito e chegou, foi justamente o primeiro inquérito. Quando chegou ao tribunal, primeiro, a chegada do... A imprensa que está sempre acordada, não está dormindo, estava cercando para ver quando chegava o inquérito. E um belo dia chegou o inquérito já, a gente não sabia, o inquérito já era com uma apelação de advogado, não. Não, era o arquivamento lá do coronel Job, já a coisa do... O arquivamento do primeiro exército, diga-se de passagem. Estava a reportagem lá, o pessoal faz cobertura lá, esperando para ver o sorteio do relator. E o presidente do tribunal, na ocasião, o brigadeiro Faber Sintra, chegou num fim de tarde, disse, ah, é muito tarde, eu só vou sortear o relator amanhã cedo. Ah, houve uma decepção ali do jornalista. No dia seguinte, já estava nos jornais o encarregado do inquérito. Quer dizer, o encarregado do inquérito não foi sorteado. E quando passava, no caminho, eu estou lendo o inquérito. No caminho, estava lá, que chegaram a um posto de gasolina que o capitão quis urinar. Mas aí quem estava tomando conta do posto de gasolina era uma mulher. Então o capitão achou melhor não pedir a chave do mictório, coisa. Aquele escrúpulo logo de saída, de coisa, disse, esse capitão vai urinar mais tarde. Eu pensei em ficar comigo. E foi uma das coisas. Chegaram lá. Enquanto, está lá no inquérito, enquanto o sargento saltou do carro para ir procurar ingresso, ver se comprava ou conseguia ingresso para o festival, grupos perigosíssimos que tinham coisa imensa, foram e puseram as bombas lá no coisa. Entendeu? Isso está escrito lá no inquérito. Quer dizer, enquanto o sargento ia comprar o gasolina, abandonou o púlmo. E o capitão, enquanto foi urinar, para justificar os dois fora do carro e sabotarem o carro. Quer dizer, coisas poerias, entendeu? O inquérito foi uma vergonha. É o que eu posso dizer, entendeu? E facilmente demonstrável, que a imprensa toda viu. Só lá os responsáveis não viram. Por exemplo, aquele capitão que estava junto com o sargento que morreu, nunca foi ouvido em uma auditoria. Ali, naquele inquérito, não tinha depoimento do capitão. Era imprescindível aquilo. E até hoje está pegando, pelo que eu estou vendo, porque agora parece que resolveu receber alguma coisa. E o capitão já é um coronel da reserva. Agora, vejam só a situação naquele momento. O capitão, que era a melhor testemunha para o inquérito, para se apurar aquilo, eu insisti, não foi ouvido em uma auditoria como testemunha que fosse. E ele não era testemunha só. Ele era mais alguma coisa e saiu também o ferido, com estilhaço lá, tudo isso. Pois bem, esse capitão, para encurtar a coisa, acabaram mandando o capitão para o Colégio Militar de Brasília. Sofreu uma proteção, vamos dizer assim, foi lá. Nunca foi ouvido. E eu não sei como é que ele foi promovido, a major, a tenente coronel e tal, porque ele, quando era capitão, ele não tinha condições físicas. Há poucos dias eu vi numa reportagem sobre ele, que ele levantou a camisa e mostrou o ferimento que teve. Com aquele ferimento que teve, ele não iria à major nativa, de jeito nenhum. Isso mostra como estavam as coisas. Eu peguei e pedi vista, não me conformando, pedi vista do inquérito. E tinha maiores pressões lá de coisas, não dei bola. E o meu voto era justamente para se apurar o caso. Houve coisa, votação lá, me acompanharam no voto, no voto que era para apurar aquilo. Havia uma denúncia para a coisa. O doutor Walter Godinho, que era civil, vindo lá de São Paulo. O brigadeiro Dioclesqueira e o meu colega de marinha, o Anderson Cavalcante. Nós quatro. Agora o resto era para a coisa. Não recebia denúncia, coisa e deu no que deu. Até hoje o negócio está rolando. O voto contra as falhas. Mas é o meu voto. Que jornal é esse? Esse é o jornal do Brasil. Jornal é a imprensa toda. É a imprensa toda. E daí chega o idiota do ministro do Exército, dizendo que eu queria me promover. Não precisava me promover coisa alguma. Walter Pires, que se meteu com ele. Bom, íntegra do voto. O Globo, né? É, o Globo. O Jornal do Brasil e o Globo. Não, não. Era íntegra, né? Os jornais, pois é. Os jornais insuspeitos, entendeu? Em 1979, o presidente João Figueiredo decretou uma anistia. A anistia dele e tal, para vários crimes e tudo isso. Se não me engano, em 1985, no Congresso ampliaram essa anistia para crimes de sangue. Uns determinados crimes e puseram lá. Agora, quando ampliaram isso, tinha um parágrafo segundo lá na ampliação, que ainda chamava atenção e coisa, até 79. O crime do Rio Santos foi em 81. Não pode ser anistiado. Estava fora da anistia do Figueiredo. Mas, com o Rio Santos, quem deve falar ainda é esse coronel, explicar direitinho. Afinal de contas, ele pega o Puma, vai com o Puma e o Sargento, o Sargento morreu, ele continuou vivo, sendo promovido. Foi até coronel. Está certo isso? Não. Não. Eu sei que hoje ele deve estar alucinado lá, porque até, enfim, apareceu uma comissão da verdade. Entendeu? Uh-huh. 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 Passo, então, a palavra ao doutor José Carlos Dias para que comente esta manifestação do almirante, ele que conhece bem o contexto e a figura do almirante. Poucas palavras. Poucas palavras, eu direi. Como sabem, eu advoguei intensamente na defesa de perseguidos políticos e, portanto, junto ao Superior Tribunal Militar. para onde, finalmente, ia o almirante Júlio de Sábia Rebaque, que eu conhecia pela sua atuação como ministro e pelas ligações de amizade que eu tinha com o seu sobrinho, o ministro Flávio Flávio de Sábia Rebaque, que veio ocupar, já no governo, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foi nomeado para ministro do Superior Tribunal Militar. A atitude que o ministro Júlio de Sábia Rebaque tomou, de coragem, é bastante incoerente com a sua história. Ele foi um revolucionário de 64. Mas, nem por isto, ele poderia se sentir conivente com as violências praticadas pelo regime. E, portanto, a sua postura como ministro do Superior Tribunal Militar foi uma postura de grande coragem. Ele, derrotado no Superior Tribunal Militar, ele publicou um livro. Nós vimos ele fazendo a dedicatória à Comissão Nacional da Verdade. E este livro, neste livro eu sou prefaciador. E eu termino o meu prefácio dizendo o seguinte. Se há mais de 30 anos advogo na área criminal, creio que posso permitir-me, no estilo de Calamandrei, julgar os juízes que vi julgarem causas confiadas a mim e a outros advogados. Entre civis e militares, Júlio de Sábia Rebaque está entre os maiores. Sensibilidade, coragem e obstinação são a marca do autor. O livro é prova disso. É um capítulo escrito por quem não aceita o comodismo do pijama e não se conforma com o fatalismo da coisa julgada. Pretende ainda assistir à condenação dos culpados e à vitória do direito à grande guerra para a qual se vocacionou. Então, eu acho que este depoimento que ele prestou e que foi editado e trazido aqui para que nós víssemos, é um depoimento importante. Aliás, eu acho, como ele está realmente, nos seus 94 anos, com uma absoluta lucidez, com uma garra que sempre ele teve, eu acho que seria importante que ele viesse a prestar depoimentos também a jornalistas que o procurassem. Eu tenho certeza que ele estaria disposto a falar. Eu acho que nós precisamos julgar o caso do Rio Centro perante a opinião pública. Este caso é, a meu ver, das maiores violências que se perpetraram, que poderiam ter morrido milhares de pessoas. Trancadas, com as luzes apagadas. É isso que se projetava, é isso que se imaginava. É de uma enormidade. Isso demonstra a monstruosidade do que existia no Brasil. Então, essa audiência pública tem um sentido da maior importância. É isso que eu vou ler agora. Agradeço, doutor Zé Carlos. Nós vamos passar, então, agora a tratar... ...nos depoimentos sobre o caso concreto, mas o Daniel pede, então, ainda para fazer a apresentação de um pequeno vídeo que já diz referência, então, especificamente ao caso concreto, até para que ele possa fazer alguns registros. Cadê o óleo? Eu devo dizer a vocês uma coisa que é muito importante. Para isso, as pessoas organizadoras da festa me pediram e me falaram. Talvez não chegue depois do que você souber. No meio do espetáculo, durante o espetáculo, explodiram... Eu disse, explodiram duas bombas. Eu ainda estou um pouco perplexo com isso, porque as informações que estão chegando são muito contraditórias. Eu não sei direito o que está acontecendo. Eu fico surpreso, ainda mais, se é verdade, só a coisa dessa base. É uma covardia. Ficou um corte um pouco abrupto, mas era isso. Essas imagens estão disponíveis no arquivo. Essas imagens estão disponíveis no acervo da Rede Globo. A gente recomenda. Pois é? Não, esse vídeo não contém os dois cilindros. Esse é um vídeo só com as imagens em movimento. Esse material com os cilindros é o material bruto de todo esse conjunto de reportagens veiculadas no arquivo N, conseguidos ontem pela Carolina, advogada da União. A gente só vai divulgar isso depois de um trabalho da equipe pericial da CNV. A gente recebeu isso ontem, no final do dia, e a gente não quer exibir prematuramente. e já pensava que trouxe. Tchau. Obrigado.